Música Olá meus amigos e sejam muito bem vindos a mais um vídeo e vamos, vamos, vamos lá a mais uma máquina de potência um modelo em específico que eu trago aqui hoje desta trotinete elétrica é a Laoti TI32, mas quero mostrar-vos as potencialidades dela vamos aqui começar, para vocês verem o power que ela tem aqui que está sem dúvida um espetáculo e é aqui para isto, é? loucura! até faz pó meus amigos relembrando que eu vos vou deixar o link em baixo na descrição desta trotinete elétrica vou também deixar-vos um cupom de desconto para ela ficar mais barata e quando digo mais barata é que ela já se encontra a um preço fantástico mas enfim, para vocês já sabem, ainda vai ficar mais barata e agora aquelas questões que eu já sei que é normal muitos de vocês me perguntarem e respondem quase todos os meus vídeos e às vezes a mensagem privada até Ricardo, ela vem da China? não, vem de armazéns europeus Ricardo, ela vai para a alfândega? não, vocês não vão pagar a alfândega Ricardo, e os portos? os portos são grátis, tá? tem garantia também portanto tem aqui uma excelente opção deixem-me também relembrar-vos como é que ela vinha no interior da caixa e ela chegou muito bem protegida, muito bem acondicionada esta marca que é a primeira vez também que eu trago aqui ao canal depois a montagem também é muito simples vocês aí no máximo em meia hora e quando digo isto acho que já até é bastante, tá? vá, 20 minutinhos vocês montando-a com toda a facilidade retifiquem sempre os parafusos porque muitos deles ou alguns deles não vêm totalmente apertados já sabem, vão andar aqui a grandes velocidades com uma potência de uma máquina destas portanto meus amigos é isso depois é só andar, xispar e brincar com ela além desta bichona traz obviamente o manual de instruções traz o seu carregador traz também aqui um kit de chaves enfim alguns acessórios, alguns extras que acabam obviamente por ser úteis também principais specs então aqui desta mina desta Laoti estamos a falar aqui dos pneus de 11 polegadas pneus bem amplos pneus aliás bastante robustos e para terem uma ideia de comparação do Malok Knight que eu trouxe aqui há uns dias atrás ao canal estes são bem mais robustos um pouco mais nota-se essa diferença e pessoal eu já a testei posso dizer-vos que aderem muito bem principalmente a este tipo de terrenos off-road além de depois a marca dá-lhes a opção de escolha se vocês quiserem optar por exemplo pneus de estrada também vocês podem escolher isso sem pagarem mais nada por isso e esta é uma das questões que eu quero falar é que as marcas deviam dar a opção de escolha de pneus como aqui a Laoti dá principalmente neste modelo que eu recebi está bom? portanto isso é mais uma da opção fica aqui uma sugestão às marcas para dar a opção de escolha aos clientes em escolherem os seus pneus depois posso-vos ainda falar aqui dos seus materiais construção em liga de ferro mais liga de alumínio epá não temos aqui aquela construção soberba não é? qualquer dos modos nota-se aqui qualidade reparem ouçam temos aqui qualidade sem sombra de dúvidas e depois para além disso posso também falar-vos aqui obviamente nos seus dois motores ou seja temos aqui tração na roda traseira e tração na roda frontal cada um deles com cerca de 2800 watts de potência meus amigos ou seja vamos ter aqui uma potência máxima de cerca de 5600 watts nesta bichinha velocidade recomendada já sabem meus amigos cerca de 25 km hora mas eu garanto-vos uma coisa esta bichinha dá bem mais eu já vos vou mostrar a velocidade máxima que ela foi capaz aqui de dar tá bom? depois além disso posso-vos falar ainda aqui que ela aguenta a cerca de 200 kg aqui no seu apoio de pés um apoio bem largo bem amplo já vamos ver também para vocês ficarem com uma ideia e estamos a falar aqui de uma autonomia que a marca informa aqui entre cerca de 80 até 105 km de autonomia de distâncias isto obviamente vai depender do uso andarem sempre a acelerar a fundo como eu ando quase sempre epá isto vai vir aí para uns 45, 50 km de autonomia mas quem compra uma trotinete destas meus amigos já sabem é para andar em velocidades obviamente sempre com cuidado e para andar a brincar não é? é para andarmos aqui a pensar a autonomia apesar de ser obviamente importante vocês sabem isto mas eu consigo aqui garantir-vos no mínimo 50 km ao capa e depois quanto tempo é que ela vai demorar para carregar a sua bateria por falar nisso a sua bateria carrega-se precisamente aqui estão a ver estes dois orifícios tiramos estas duas borrachinhas ela traz claro os seus dois carregadores e a marca garanta aqui em cerca de 5 ou 6 horas para carregar do 0 até ao 100% o que acaba por ser ótimo também aliás é excelente na minha opinião agora os principais componentes desta Lau Eti vou começar então por vos mostrar antes de fazer todos os testes que vocês vão se surpreender com esta trotinete elétrica primeiramente ela traz aqui duas chaves uma mais uma splint ligá-me-la aqui ligá-me-la depois aqui neste monitor já conhecido que vem praticamente neste tipo de trotinetes a este nível de preço eu já fiz 15 km com ela está bom ela tem 3 modos ela está no modo 3 vocês podem mudar aqui aliás aqui em mode para 1, 2, 3 aqui depois vocês podem ver a voltagem podem ver aqui o tempo que estão com ela ligado os quilómetros que fizeram enfim tudo isso temos aqui botão eco e botão turbo obviamente que no turbo ela vai andar mais e temos aqui para ativar o motor ou andarem com os dois motores ativos com potência máxima depois o seu volante também é super engraçado gosto ele é tudo reto não é muito comprido mas isto tem um fator ou uma coisa é que vocês se desenroscarem aqui depois vocês vão poder dobrá-lo eu não vou fazer agora mas depois isto dobra para baixo este lado também aqui para baixo ok está super reforçado reparem aqui também e depois além disso temos aqui a informação da voltagem neste pequeno monitorzinho aqui aqui ligamos as luzes estas luzes já tradicionais parecem aqui olhos parece estar a olhar para nós de uma forma agressiva temos amortecedores hidráulicos à frente ao capa e depois temos também atrás em mola que amortece muito bem eu também já vos vou mostrar depois posso falar-vos ainda aqui dos seus piscas os piscas esses que vocês podem dar aqui neste botão estão a ver que está a dar o pisca muito bom também e depois além disso à frente não não temos piscas mas temos aqui também uma buzina reparem no seguinte parece quase uma buzina de um caminhão espetáculo é depois manetos de trabões e os seus trabões trabões hidráulicos também pessoal trabam muito bem mesmo vocês podem regular também aqui o seu volante reparem temos aqui 3 orifícios podem subir-o podem descer-o depois podem dobrar também a bike não se esqueçam que a primeira vez vocês devem ajustar e apertar bem isto para andar e já sabem grandes velocidades ela depois vai dobrar totalmente até aqui atrás e pronto põe de pés eu supostamente eles quiseram colocar aqui estes dois ferrinhos está aí em vermelho que dá para vocês apoiarem aqui o pé enfim até para levantarem a roda mas enfim acho que merecia aqui um apoio estão a ver aqui quase como um elarão vou chamar assim e eu quero já agora aproveitar para vos falar que eu acho que foi o ponto que eu menos gostei não acho foi mesmo o ponto que eu menos gostei é que quando nós ligamos as luzes estão a ver estes leds claro vou aproveitar para vos falar que ela tem um leds nas laterais eles não desligam meus amigos se vocês andarem reparem com a luz ligada estão a ver desliga e os leds desligam-se quando nós ligamos a luz ela está da forma intermitente agora está fixa mas os leds continuam aqui estão em forma de pisca-pisca isto parece quase uma árdua de natal eu muito honestamente à noite fica bonito mas depois epá ao fim dos tempos eu acho que vocês vão encher qual a solução meus amigos irem aqui às ligações obviamente e retirar a fichinha e andam só com as luzes ligadas e não andam com os leds mas isto é apenas um pormenor medida que eu soube a ver cerca de 62 cm depois o nível de medições do que vai do chão até aqui à parte superior ela está um pouco inclinada mas se for mais rigoroso nós vamos ter aqui uma média de 28 a 29 cm do chão até à parte superior porque depois aqui do chão até a esta parte espera-me deixa-me só posar aqui a câmera até aqui vocês vão ter cerca de 20 cm isto para terem cuidado obviamente para passarem em lombas em pedras para não embarrar e esmorrar aqui a trotineta elétrica está bom? depois a nível da sua prancha ou o apoio de pés se nós colocarmos aqui vocês vão ter cerca de 26 cm isto aqui ao centro aqui na parte mais à frente vocês têm cerca de 28 cm mais ou menos e é isso a nível de medidas pois bem pessoal vamos então iniciar aqui o nosso teste em estrada em alcantarão já sabem eu repito sempre nos meus vídeos andem sempre em segurança aliás utilizem o capacete isso é sem dúvida muito necessário eu vou começar desde já aqui no modo turbo modo turbo aqui ativo no botão tá depois vou desde já aqui ativar o modo de duplo motor ativo ou seja está na potência máxima está também aqui no nível 3 vamos então aqui desde já acelerar e testar e pá ela derrapa bastante vamos aqui já vi que tem força e muita claro estou aqui a descer não é a descer já sabem que é normal mas de qualquer das formas meus amigos pois é muita força ok estou a notar que ela está tipo a banar ou seja a nível de equilíbrio sabem porquê acho que falta aqui uma coisa vamos agora aqui apanhar esta subida zita pá aí de 4, 5 graus para ver a potência também como é que ela sobe pronto olha subidas meus amigos olha esqueçam sobe aqui numa boa sem para andar olha um toquezinho acelerador e se vocês tinham dúvidas na potência dela a subir meus amigos está esclarecido não vão ficar mal quanto à questão daquele balanço que ela fez ali atrás tem a ver porque na minha ótica eu já trouxe outras que traziam isto esta não traz aproveito para vos dizer é que um apoio de suspensão de direção ou seja vocês vão ter aqui uma maior brecagem na realidade poderá ser benéfico nesse aspecto mas a nível de segurança poderá aliás não ser tão benéfico não é? portanto vocês têm que ter muito cuidado a andarem a grandes velocidades nesta S-Q-Ter vamos aqui acelerar um bocadinho a fundo muito vento aqui tá? estou a ver olha aqui olha 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 a balançar olha 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 dá um bocado de receio tá bom? este aspecto e pá esta suspensão abraço de direção que não se encontra aqui vocês podem adaptar mas acho que faz aqui alguma diferença olha em calçado os amorteços já estou a ver que amortecem bem olha na boa não sou um dos melhores que já trouxe é óbvio mas olha estou a saltar em cima dela vamos acelerar aqui até vou a saltar e acelerar ao mesmo tempo olha aqui top 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 nesse sentido pessoal estes testes que eu realizo vocês tenham sempre muito cuidado tá bom? agora vou ver a velocidade máxima vocês possivelmente não irão conseguir ver porquê? porque este display que já vem e esteja bem praticamente tudo mesmo fabricando este componente é ao sol vocês não veem praticamente nada vamos então desde já aqui acelerar e vamos então ver a velocidade máxima por enquanto ui santa santa esqueçam 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 ui olhem ela a partir do momento que vai ali aos 70 epá esta questão da segurança do equilíbrio não me está a agradar nada ou seja eu queria ver a velocidade máxima mas a partir do momento que ela começou ali estão a ver a baloiçar epá eu desisto de totalmente de acelerar também está um pouco de vento o que não ajuda nada não é vou tentar aqui outra vez vou firmá-la serrar aqui os punhos isto é muito perigoso cuidado já vi 81 85 87 90 pronto ok ok estão a ver a tempo de trabalhar no imediato que isto é um perigo meus amigos vou então agora aqui iniciar o nosso teste estou ferrada em terra batida hoje já com a potência máxima turbo modo turbo ativo dois motores vamos acelerar aqui muito louca eu gosto de andar acima estes serrenos pessoal olhem para já estou a notar uma coisa epá tem aqui quase como uma lomba deixem-me ver os amarecidos estão no espetáculo mas o que eu vos estava a dizer é a questão que como foi em estrada quando vamos a grandes velocidades o facto de não termos aqui a suspensão de direção pronto acaba por ser uma desvantagem porque a segurança vai ser menor mas para mim neste terreno estou a notar que é mais uma vantagem porque não estou muito mais móvel estou a ver muito mais fácil de manusear porque não vamos aqui a grandes velocidades e portanto isso poderá ser uma das vantagens mas vamos aqui continuar para eu dar aqui mais uma análise e é isso pessoal está super aprovada também off road portanto tem aqui uma bichinha com a potência de motores também muito interessante sem dúvida aqui uma trottinete elétrica uma S-cuter muito interessante também olha aqui quanto aos seus travões e aos seus amorteceiros são também eles super eficazes esta trottinete trava bastante bem e os amorteceiros a mesma coisa inclusive estou agora a mostrar-vos em câmera lenta para vocês ficarem com uma ideia enfim estão aprovados sem sombra de dúvidas então pessoal minha opinião final deste modelo desta LaOT gostei bastante agora eu já sei que me vão perguntar Ricardo temos muitas opções no mercado é verdade fica cada vez mais difícil e eu trazendo aqui vídeos de marcas diferentes muito semelhantes e com preços também semelhantes tornam-se difíceis vão perguntar com certeza em relação à Anguette T1 vão perguntar em relação à Ocknight assim a que é T107 Pro e em relação a esta LaOT atenção que estamos a falar aqui de uma LaOT e que tem o preço ligeiramente inferior não se esqueçam que o braço de direção esta não traz e é um fator que pode ser crucial a nível de segurança não pode ser é mesmo quando vocês vão principalmente em estrada e a grandes velocidades não é mas por outro lado como eu fui dizendo ao longo deste vídeo ela torna-se mais móvel torna-se também a nível de brecagem mais fácil de virar o guiador e também mais fácil de cair mas de qualquer das formas eu notei segurança nela notei isso mesmo não tenho esse braço de direção mas amigos tudo o resto vocês viram ao longo deste vídeo é uma opção de gosto pessoal é uma opção de escolha por exemplo eu não optaria por esta por o facto de não dar para desligar os LEDs de forma independente ou seja ligamos as luzes como vocês viram e os LEDs ficam ligados enfim é aqui um pormenor mas vocês podem solucionar isso manualmente em casa e é isso espero que vocês tenham gostado um grande abraço vou acompanhando aí os vídeos porque tenho aí muita coisa para vocês e fiquem bem tchau 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 tchau